Eu queria que primeiro o senhor explicasse pra gente sobre essa questão de um crime acontece em uma cidade e é investigada por outra. Como é que funciona isso? Bom, Láris, em recente mudança legislativa, o local de julgamento do crime é no domicílio da vítima. Ou seja, nesse caso, embora a Polícia Civil de Goiás tenha agido uma vez que os autores moram aqui, esse crime vai ser julgado pela Justiça do Rio Grande do Sul. Ou seja, aí nesse caso, como é que funcionava, como é que eles agiram nesse caso aí, delegado? Pelo que foi apurado pela DEIC, integrantes dessa organização criminosa, né, que estão presos no sistema prisional aqui no estado de Goiás, utilizam-se daquele golpe do novo número do WhatsApp. Ele entra em contato com pessoas próximas a uma imagem de uma foto que eles colocam e ali eles, através de Ardil, conseguem fazer com que a vítima transfira valores pra contas que eles indicam. Qual foi o valor que eles conseguiram com esse golpe? São duas vítimas, uma de 57 anos e outra de 67. Uma das vítimas teve, pagou, né, pagou não, transferiu o valor de 20 mil reais e a outra uma quantia de quase 11 mil reais. Delegado, então, na verdade, esses bandidos estão na cadeia, estão no presídio e de lá aplicando golpes. Exatamente. Nem sempre, em todas as oportunidades, são assim, mas na maioria dos casos, sim. Agora, como é que eles têm acesso? Eles começam normalmente visitando as redes sociais da família? Exatamente, né? As redes sociais hoje dão muito material pra que esses criminosos consigam as informações necessárias pra que enganem as vítimas. Agora, existe um banco de dados também que normalmente é vendido, né, doutor? Com nomes, telefones, né? Isso. Também tem muito arquivo com esses dados todos rolando pela internet, que você paga uma quantia e tem acesso a todos eles. Agora, a pena é grande, a pena é alta, doutor, pra esse tipo de crime? Esse crime tá previsto no artigo 171 do Código Penal, no seu parágrafo 2º, inciso A. A pena é de 4 a 8 anos. E nesse caso específico, eles também responderão pelo crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, que tem a pena de 1 a 3 anos. Bom, o Banco Central anunciou uma série de medidas que vão entrar em ação, em operação, né, nos próximos dias aí, que inclusive limitando o valor a ser transferido via Pix durante a noite, final de semana, ou por pessoas de mais idade. O senhor acredita que esses mecanismos podem dificultar a ação desses bandidos? Sem dúvida nenhuma, essas ações aí dificultarão muito as ações deles, né? Nesse tipo de crime que é de estelionato, em que o autor utiliza esse de ardis pra conseguir enganar a vítima, já não tem tanta eficácia, mas ele é mais aplicado pra aqueles crimes de sequestro relâmpago, que, graças a Deus, não acontece no estado de Goiás, mas em São Paulo está acontecendo muito. Agora, nesse caso de transferência, nesse golpe do novo número, muitas vezes o golpe é aplicado durante a noite, né? Quando eles mentem que é o parente que está precisando de uma ajuda durante a noite e criam uma situação também, né? Isso. E aí, se o golpe acontecer durante aquele horário em que o Banco Central limitou a transferência, no máximo vai ser aquela quantia de mil reais que eles conseguirão nesse momento. Agora, as vítimas, a maioria dessas vítimas do golpe do número novo são pessoas mais velhas, mais idosas, né? É, sem dúvida. São pessoas que não têm tanto convívio aí com o WhatsApp, não têm conhecimento tão profundo, então são mais fáceis, mais vulneráveis. Olha aí, quatro pessoas, então, acabaram sendo pegas. Elas já estavam presas e vão continuar ou tinham algum deles em liberdade? Desses quatro presos, dois são intermediários que têm o contato com aqueles autores que estão presos no sistema prisional, né? E que conseguem as pessoas na rua que emprestam, vendem suas contas bancárias, né? Então, são dois intermediários e dois proprietários das contas bancárias para onde os valores foram transferidos. Quem cede a conta também responde a algum crime? Também responde. O Código Penal diz que qualquer um que concorre para a prática de um crime responde pela mesma pena.